Música Ora viva, bom dia, então minhas amigas, está tudo bem com vocês? Eu espero que sim, nós por cá vamos bem, com a graça de Deus Então minhas amigas, hoje aqui em São Miguel é o corpo de Deus Não sei se é só aqui na região dos Açores, se é em outro sítio Mas eu sei que este fosse para fazer o corpo de Deus, havia a procissão Hoje vai ser inaugurada também ali ao pé da igreja da paróquia de capelas Da nossa senhora da apresentação, vai ser inaugurada ali onde estava a baleia Amanhã é aquilo tudo de novo, o José está para lá, o José foi filmar Vamos lá ver se eles vão deixar ele filmar, não é? Porque há aqui um outro senhor que é nosso amigo também, nosso vizinho Fica mais um pouco distante, mas não é muito Que também faz viz, vocês sabem quem é E acho que ele também vai para lá filmar E não sei se o José vai ter a autorização, não sei se eles vão deixar mais do que eu Enfim, resumindo e concluindo A vacina, a reação da vacina, não tive nenhuma reação Está tudo bem, está começando que eu tivesse levado Não fiquei com o braço dolorido Não precisei de meter gel, nada Agora vamos para a próxima, vamos ver se realmente vai ser igual a esta É igual assim o nome, foi a Pfizer que ele vê Mas a reação, dizem que a segunda vacina que dá mais assim um pouco de reação Vamos a ver Isso é o que às vezes muita gente diz, não é? Mas cada corpo é um corpo E às vezes meio que as pessoas mentas, botam medo nas outras E as pessoas depois fiquem com medo de levar as vacinas, sabem? E não é bem assim Às vezes a gente não deve dar evites aos outros E pelo nosso, por nós e por quem sabe, não é? Porque quem sabe são as pessoas que estudarem para isso Minhas amigas, hoje vou fazer um almoço bom Um almoço bom, o almoço é bom todos os dias Mas assim quer dizer, vou fazer um almoço mais que eu precedem Não é porque se fosse o corpo de hoje era um dia de festa Uma vez que eu pertenço às capelas Fico longe, mas pertenço às capelas A Alissa está aqui a desfilar, que ela gosta muito de desfilar São mais ou menos umas 10 horas da manhã E daqui a pouco são horas de almoço Eu vou fazer um, como eu já disse, vocês vão ver aí já Que eu vou, estou a falar assim um pouco apressado Não sei porquê, mas pronto Já vou-vos mostrar a seita Aqui, ah, vou também fazer uns pãozinhos de cenoura Tipo um brioche de cenoura com recheio de Nutella Vai ser um bonzinho para quem tem crianças e não só Que vai ser o cafezinho da tarde E temos aqui o nosso evangelho diário Vocês já sabem que eu leio isto todos os dias, não é? A nossa companhia aqui todas as manhãs Então bora lá Para a nossa leitura E para acompanhar a nossa leitura Temos aqui Um capuchino Aqui assim, ah Vamos ver A nossa saúde A saúde de todos E também daqueles que veem o vídeo Principalmente, não é os outros Se quer irem aqui no vídeo Sejam muito bem-vindos A saúde da gente todos Vamos ter aqui o cafezinho Que eu gosto sempre de mostrar Antes de bichar Porque tem pessoas que gostam muito de ver Aqui os resquinhos Que ficam Na chávenazinha É muito bom Um beijão a todos Eu já tinha feito Há coisa de uns Cinco minutos Sete minutos Porque realmente fica muito quente E então eu fiz E disse, ah Vais ficar aqui um bocadinho E enquanto eu falo E arranjo-me aqui Eu tomo o café Já está a modo de tomar o capuchino E assim já não Pela tanto a boca E agora sim Vamos para a leitura E hoje é Hoje é quinta-feira E diz assim Três de junho Santíssimo Meus amigas Desculpe Mas eu tive que Eu estou dando aqui o telefone Tá bom? Vamos então começar A ler a leitura Como eu estava a dizer Quinta-feira Três de junho Diz assim Santíssimo corpo E sangue de Cristo Solenidade No primeiro dia Dos ázimos Quando Imulavam a Páscoa Os discípulos Perguntaram-lhe Onde queres que vamos Preparar-te a refeição Da Páscoa? Então Ele enviou dois Dos seus discípulos E disse-lhes Ide À cidade E encontrarei-se Um homem Levão-te Uma bilha de água Ide atrás dele E onde Entrar Dizei ao dono Da casa Ao mestre O mestre Manda dizer Onde está A minha sala Onde Hei de comer A Páscoa Com os meus discípulos E ele Vos mostrará Uma sala Superior Grande Mobilada E já pronta Preparei-nos lá O que é preciso Os discípulos Partiram E chegaram À cidade Encontraram Tudo como Ele lhes tinha Dito E preparavam A Páscoa Enquanto Comiam Jesus Tomou o pão E depois De pronunciada A bênção Partiu Deu-lhe E disse Tomai Isto É o meu corpo Em seguida Tendo Tomado O cálice Dão de graças Deu-lhe A todos Beberam Dele E disse-lhes Isto é o meu sangue O sangue Da aliança Que é derramado Por todos Em verdade Vos digo Que não beberei Mais do fruto Da videira Até Aquele dia Em que O beberei No Novo No reino De Deus Contados Os salmos Foram Para o monte Das oliveiras Vamos para o nosso rosê Senhor Esta passagem Faz-me Faz-me pensar Na Eucaristia E no que ela Representa Para mim A Eucaristia É um momento De encontro Contigo E com a comunidade Para te ouvir E rezar Contigo Ajude-me a ser Mais fiel A participação Na Eucaristia Que eu vença A preguiça O comodismo E a tentação De não ir À missa Para assim Saborear A tua palavra E o teu corpo Que me alimentam E dão Energia Para te seguir É verdade Minhas amigas Eu falo por mim É ser católica Mas não ser praticante É sim Desde aqui hoje Fala-nos Para a gente Deixar Às vezes A gente não quer deixar O nosso conforto Da nossa casa A gente não quer deixar As nossas coisinhas Sai do nosso meio Do meio Que a gente controla Do meio Que a gente está Acostumados A estar E a gente Às vezes Não quer largar isso Para ir à missa Tirar um tempo Para ele Mas Minhas amigas Deus também Não vai Deus também Vai gostar Quando a gente Tira um tempo Para ele A gente não Podia à missa Tirarmos Um bocadinho Do dia E Rezamos com ele Pedei ele Falando com ele Não é Minhas amigas Cada um Sabe de si E Deus Sabe de todos Por isso Minhas amigas Hoje é um dia Muito importante Hoje é um dia Do corpo de Deus Então Por isso Minhas amigas Hoje vai ser Mais especial Em livrar ele Não é E vamos fazer O que pudemos Já li a nossa leitura Agora já sabe Que é amanhã Quero continuar a ler Tem aqui O meu Cafézinho Não é O Caputino E vamos começar Aqui Começar Não Continuar A beber E vocês Desculpem A campainha Mas Vocês já sabem Como é as coisas Não posso controlar tudo E então Fazer o que Na A nossa saúde Mas continuar a beber Então até já Pronto Minhas amigas Aqui eu tenho A receita Que eu vou fazer hoje Tenho aqui Carne de vaca Eu já la temperei Agora da manhã E cortei-la Assim um bocadinho Eu tenho aqui Mais ou menos Um quilo e meio De carne É temperei-la com alho Um bocadinho de vintente Sal Pimenta branca E foi só Pimenta branca Alho Sal E vem Está aqui Aqui tem umas batatinhas novas Aqui tem cenoura congelada Até tem aqui uns pedacinhos De legumes Assim de Brócolos E que é flu Mas não faz mal É bem pequeno Eu gosto muito de fazer carne Com um cenoura Aqui para a carne Eu tenho Sal Cebola Um pouquinho de vinho branco Azeite Um tomate Pimenta branca Se for preciso Ali eu tenho Alecrenho E folhas de manjericão E folhas de leu Isso é para a carne Para o arroz Isso é arroz Vaporizado Tem cebola Desidratada Que é cebola em pó E óleo desidratado Também E uma Mais ou menos Uma colher de sopa De Desta manteiga Tipo manteiga vaqueiro Sabem Pronto Aqui tem as panelas E tem aqui O pão O brioche De cenoura Com recheio de nutella Para esta receita Vamos precisar 500 ml de leite 500 ml de leite Tenho aqui 1 kg de farinha De amulassour E tenho aqui Mais um pedacinho Mais ou menos É umas 100 gramas Que eu tenho aqui A mais Tenho aqui 6 colheres De sopa De açúcar 100 ml 100 ml De óleo 2 colheres De sopa Dessas de sopa Que a gente usa em casa De fermento para pão Aqui eu tenho Mais ou menos Umas Umas 200 ml Talvez por aqui Assim 200 ml De cenoura Picada Picada Groceramente Estão a ver Porque se afundava Ou seja assim Ah duas cenouras Mas depende também Das cenouras Pode ser cenoura grande Pode ser cenoura pequena Pode ser cenoura média E assim Se é da medida Em mililitros Vocês vão saber Mais ou menos Porque existe Muitos escopos Que se compram Em vários supermercados Isso é 200 ml De cenoura Já picadinha Se tiver aí 220 Não faz mal Tá bom Para isso Temos aqui Um bocadinho De farinha Se for preciso Mais ou menos Aqui Uma colher de sopa Não muito cheia Assim Mal cheia de sal Nutella E dois ovos Vamos Jambrunar o leite E vamos Triturar a cenoura Com o olho Com os ovos E com o leite E já vou mostrar A vocês Como é que vou fazer Mas entretanto Para desocupar isto aqui Vamos pôr a nossa carne E como o pãozinho Vai ficar para tarde Dá tempo Dele ir levedando Por isso Eu vou pegar aqui No meio tripé Vou preparar aqui O telemóvel E vamos já Começar a receita Vamos começar agora A fazer aqui A nossa receitinha Vamos colocar aqui Azeite Eu sei que tem muita gente Assim Mais para assim Os antigos Que não gostei muito De De azeite Mas Usem a A gordura Que estou acostumado Aqui Vamos pôr A carne Pronto Aqui Minhas amigas Vamos deixar A carne Meio que dar assim Uma Uma fritada Sabem Vamos fazer o arroz Eu me dei panela Mas é só para fazer Aqui o arroz Muita gente ainda Me pergunta Como é que eu faço Esse arroz Umas pessoas novas Que estão entrando No canal Elas perguntem Que às vezes Elas caem Em receitas Que eu já Que eu não mostro O arroz Elas perguntem Como é que eu faço Vamos deixar Aqui Ah Derreter a manteiga Pronto A manteiga Está quase Partida Ah Praticamente Agora vamos Por aqui O sal Ou sal O alho O alho Enco E a cebola E a cebola E a cebola E a cebola O arroz E vamos deixar Aqui o arroz Fritar Aqui um pouco Quem não tivesse É muito raro É muito raro É fazer com manteiga Faço com manteiga Assim se for Assim para carne Para acompanhar Mas se for assim De repente Para o frango Para fazer com panadens É o alho Assim que faço com azeite Vou levantar aqui Um pouco E eu faço Uma tigela De arroz Para duas D'água Muita gente Lavou o arroz Mas o arroz Vaporizado Não é preciso Levar O arroz Carolene Quem gosta De arroz Mais empepadem Faça com arroz Carolene Gosto do arroz Carolene Mas para Fazer arroz Doce Até que já Há arroz Proco Para fazer arroz Doce Se procurarem Nos supermercados Aqui Na ilha de São Miguel Vão achar Muita variedade De arroz Arroz Para arroz Doce Há o risoto Que eu também Gosto muito De risoto Mas quem em casa Quem gosta De risoto É só ver Por isso Não faço Muita vez Tem pratos Que eu não faço Muito Cá em casa Porque muita gente Eles não gostam Mas tem muita coisa Que eu gosto Mas também Não vai fazer Só para mim Depois de fritar Assim um pouco Eu coloco Neste momento Tenham um pouco De cuidado Porque o vapor Pode ir à cara Então Então E uma E uma De arroz Coloquei E uma De água E mais E uma De água E está Feito E agora Minhas amigas Quando começar A ferver A gente Abate o linho E não E não mexe mais A cebola A cebola A cebola Assim grada Para fazer Aquele molho Bastém Sabem O tomate O tomate Escolocar Aqui Também Os temperos Que é Alicrim Manjericão E folhas De lheu Ver regar Com um pouco De vinho Branco E ver Por também Soneira A minha É congelada Mas a vossa Se for Crua É a mesma Coisa Vamos mexer Depois Vamos retificar O tempero O sal A pimenta Ok Vamos tapar O arroz Já fica pronto Vamos Ficar sem Para o cheiro Firem Quer dizer Que está pronto E agora Só o ver Mexer Na hora De servir Vamos Agora Vamos Triturar A senhora Começando Pelo leite O leite Eu amornei Mais para o Cantem Porque vamos Colocar aqui A senhora E não faz E não faz mal E não faz mal E se a senhora Fica Também Bruneina O azeite É o azeite Que mantira O óleo Sem a miel De óleo E antes A miel De leite Ver Colocar Devejo O sal Ver Colocar Também Os ovos Ver Colocar O açúcar E ver Colocar As cenourinhas Vocês já sabem 200 ml de cenouras Ou 220 Dez ovos Seis colheres De açúcar Agora vamos Triturar isto tudo Muito bem Triturado Minhas amigas Uma dica Para quem não tem Liquidificador Para ralar a senhora Tanto para fazer Bolo de senhora Como para fazer Assim Esses pãozinhos Ó Peguem na varinha mágica Coloquem a senhora Colete quem tem Ok Rale E faz a mesma coisa Tá bom É só ter um sítio Para colocar Varinha mágica Mágica De preferência Num congelar Ou numa coisa Que não respingue muito Coloca-se ali O que coloquei Aqui no No Liquidificador Podem colocar No congelar De plástico Varinha mágica Para dentro Tritura Igualmente Igual a este Que tem aqui Por isso Não se apegando E quem for daqui Não tiver Liquidificador Faça assim Que vai dar Tudo certo Agora aqui Minhas amigas Eu aconselho A colocar Um coador Que devemos Pescar ali Se vocês Foram Fazer numa Pana Aguente o Coador Na mão Se for Fazer aqui Numa Batedeira Que esteja Assim Um coco Que possa Aguentar Aqui o Coador Fez Muito Bem Agora Vamos Por o Nosso Preparado Que a gente Fez ali No Coador Vamos É só Para o Pãozinho Não Fica Muito Pesado Sabem E hoje Fica Mais Leve Se for Retirada Esta Pulpa Estão A ver Mesmo Bem Triturado O que é Que fica Aqui Isto é Uma Dica Vamos Colocar Isto Fora Não é Vamos A fazer É o Mesmo Procedimento Depois De fazermos Isto Feito Isto Vamos Colocar A farinha E as duas Colheres De sopa De fermente Para E agora Vamos Triturar Tudo Eu vou Triturar Isto Eu vou Triturar Eu vou Maçar Isto E depois Eu já Vos Digo Se Eu preciso Mais Líquido Eu vou Más Ferengi Tchau, tchau. Minhas amigas estão a ver, ó, eu não vejo colocar mais farinha, a farinha que eu disse que tinha mais aqui, ó, vocês lembram para se demonstrar, este bocadinho de farinha que está aqui, este bocadinho que eu disse que era mais ou menos, vamos ver como é que a massa fica, eu não quero a massa muito dura, muito dura, gosto da massa é 100, quanto mais a massa ficar assim, mais para o fofém, mais fofém fica o brioche. E agora aqui, eu tenho as mãos lavadas, vou pôr aqui um pinguinho de olho no alquidá, vou colocar aqui um pinguinho de olho, estão a ver, e vê, já tenho uma lavadinha, vou esfregar aqui assim no alquidá, como se fosse uma forma, para pão, e agora vou pôr mais um pouquinho de olho na mão é só sujar as mãos de olho não é preciso meter 500 quilos de olho só sujar assim a mão de olho e vou retirar daqui a massa retirar aqui o cachinho da máquina e vamos retirar daqui de dentro a massa para vocês verem a textura mais um bocadinho para ficar ali para retirar e agora os tolos que ficam aqui no alquidá vão nos ajudar a envolver tudo assim ó ok? isso é a textura de pãozinha ó vamos virar aqui assim ao contrário fica aqui ó agora vamos deixar nevedar e quando ficar pronto a monte de fazer monstros minhas amigas eu julgava que estava a gravar mas quando eu me dei conta já tenho posta a batata mas também vocês sabem que quando a carne estiver já cozida é só meter a batata é só meter a batata pronto foi só isso que eu fiz e um bocadinho de polpa de tomate para dar uma corzinha também aqui o resto foi ratificar o sal e temos aqui o nosso a nossa carneina pronta ó aqui está o nosso molhém a nossa carneina a batatainha o nosso arroz o arroz solto que fica estão a ver e a nossa salada com muito gostei só que dessa vez tem pepino pepino tomate e alface a agulha de limão não vamos fazer não vamos beber hoje o pãozinho está a levedar ainda agora vamos comer já são uma e um quarto da tarde a trazer mesmo pequeno mas não faz mal a gosto da carneina bem molinha por isso deixei a carneina cozer bem ah por isso levei um bocadinho de tanto o limão também não convém estar muito alto porque para não queimar e assim gosto de fazer quando é carne colher-me mais para o médio e deixar cozer sabe cozer cozer até a carneina ficar mais bem terrenha para pôr a batata e foi isto o nosso almoço de dias agora vamos pepar e depois mostro aí o restante que falta aqui na receita meus amigas olha o pãozinho olha como ficou leve de leve está fofim fofim agora já pige aqui no tabuleiro um papel de manteiga e agora vou tirar a massa daqui vou clicar vou clicar vou colocar aqui com um pequeno farinha a gente vai abrir tem aqui a nutella vê só para escolher o tripé vamos já preparar as amigas estão a ver depois quando a gente tira da pano olha como fica fica tudo sem farinha fica assim ó brilhante eu só coloquei a farinha para baixo porque agora a gente vai precisar para tirar daqui eu vou dividir metade da massa tá bom e vamos precisar de um rolinho daqueles rolinhos de pisa sabem eu vou cortar aqui metade e você pige aqui essa farinha assim mas ela está muito boa a massa ó vamos ver vamos aqui colocar a metadinha ali vamos tapar assim e vamos agora a esta e desta massa aqui a gente vai tirar uns pocadinhos o que a gente quer mais ou menos sabem a gente tira o que a gente quer pode ser um palme a medida do pãozinho que a gente quiser ó eu costumo fazer assim ó mais ou menos assim um fim da mão mas que mais minhas mãos tão pequenas vocês aí fazem o tamanho que vocês quiserem colocar aqui mais um pocadinho de farinha aqui e vamos fazer aqui as bolinhas e eu já volto pronto vamos fazer então aqui os nossos brioches com a tela dentro vocês quiserem fazer os pãozinhos sós sim tá bom é só colocar no tabuleiro mas se quiserem fazer os pãozinhos ó abre-se com um rolo assim e aqui a gente pega um pocadinho ó mais ou menos assim meio espalhadinho porque as vezes há pãozinhos que a gente parte e só estão aquela bolinha ao meio não tá espalhadinho e gosto de espalhar pronto agora aqui aqui assim bem a gente enrola a gente enrola assim que é para não sair para fora enrola-se assim para dentro ó depois está assim bem fechadinho aqui nos lados a gente vai com essa coisinha aqui de cortar pizza e faz aqui uns cortozinhos assim ó vamos ver e vamos sempre enrolando ó depois que está enrolado a gente abre assim e faz meio que uma coaçãozinha sabe hein ó tá e estamos aqui no tabuleiro pronto agora é fazer o mesmo corretos abri pronto para estar assim enrolado vamos pegar aqui mais um bocadinho assim e vamos meio que dar assim uma espalhadinha aqui e assim é e e e e vamos enrolando e e e e e e e e aqui a gente faz os cortes e e e e e e e depois fazemos assim acho que é mais pequeno fazemos assim ó e e é muito fácil agora vou fazer o hoje que está aqui ao resto da massa e já volto e as amigas elas já estão enchendo tanto que elas já estão até até desdobrando ah estão a ver está ficando para o lado daqui ah estão enchedinhas a ver virar assim ao contrário ah porque isto conforme a gente vai fazendo isto vai levedando aquelas eu fiz agora e já estão começando tão bem a levedar depois a gente pega em duas jamas e um pinguim de leite a gente mexe bem misturadinho pincel e leva ao forno convém que quando a gente está fazendo assim esses pãozinhos quando a gente está moldando que vocês acendem o forno a 180 graus e isso é depois já é mais ou menos aí uns 25 minutos até cruzar sabem isto vai depender do forno de vocês eu não posso dar assim dados direitos direitos dos minutos vocês vão vendo quando tiver cozido vocês tirem para fora ok pronto eu vou pincelando aqui os meus pãozinhos minhas amigas eu tive aqui uma amiga nossa aqui do canal que vive cá no conselho ponta delgada e ela veio cá trazer uns 3 vestidos para a alícia muito bonitos ó começando aqui por este ó estão a ver muito bonito aqui tem este igual em azulém ó agora para o verão e agora tem este aqui em berlém ó ó com as bordadas aqui por baixo trouxe uma malinha para o vestido e tem a casinha do cabelo a bontelete ó e por cima é sem a parte de cima lá ó vamos ver com este bordado bem tão bem já agradeci imenso e torno a agradecer aqui em vídeo muito obrigada muito obrigada muitos beijões desta jeito minhas amigas assim ficou ó os nossos brioches de cenoura com a nutella ó ó vão ver como é que eles ficaram e uma delicia ó vão ver estão tão foféns ó ó estão a ver muito bons minhas amigas isso foi o nosso lanche em dias de quinta-feira de corpo de Deus e o nosso almoço eu espero que vocês tenham gostado de estar aqui no na receita que eu fiz para vocês verem quem quem quiser fazer fácil depois me diga o que é que eu sei se são bons se não são porque mas me sou fazendo e provando para ver realmente como são tá bom minhas amigas enfim tenham todos um dia muito bom uma quinta-feira cá é feriado mas já disse para fora não sei muitos beijinhos para todos cuidem-se ao máximo e até amanhã se Deus quiser